Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a minha mala da maternidade, tá? Então eu espero que vocês gostem, na verdade é uma bolsa mesmo, não tem nada de mala aqui, né querida? Bom gente, como também não deu tempo de comprar uma bolsa, uma bolsa bonita e tal, ajeitada para me levar para a maternidade, nas pressas eu peguei uma bolsa mesmo da minha mãe, tá bom? Então não é coisa bem assim, de pobre mesmo, porque não é mala não, tá? É bolsa mesmo de maternidade. Então a bolsa que eu peguei da minha mãe é essa daqui, ó. Essa bolsa aqui, eu acho ela linda, eu acho, eu gosto dela. Então bora lá, vou abrir ela aqui para vocês, para mostrar para vocês, tá? Primeiramente o chinelo. O chinelo, eu fui com esse chinelinho aqui mesmo, então acabei ficando com ele o tempo todo, tá? Então esse é o chinelinho que eu tô o tempo todo, fiquei o tempo todo no hospital com ele. O absorvente, é uma coisa que a gente vai usar depois que a gente sair, né, da cirurgia. O absorvente, como eu não tinha em casa ainda, não tinha comprado ele, vai me ter que comprar para mim no outro dia seguinte, quando eles me deram banho. Então, ó, esse daqui, ele tá desse tamanho porque eu usei metade e eu tô guardando agora a outra metade, né, porque vai que um dia a gente precise de novo ou alguém pede também, tá? Então por isso que ele tá aberto, porque como vocês já sabem, eu já tive a Sofia. A cinta. A cinta foi meu marido que comprou depois de cinco dias de cirurgia. Então eu usei ela depois de cinco dias de cirurgia e estou usando ela até hoje. Então eu tirei ela do corpo só para mostrar para vocês, ó. Foi ele que comprou para mim, tá? Mas no vídeo de pós-parto e tal, explicando como é que meu corpo voltou ao normal, os cuidados que eu tive, que eu tô tendo até hoje, eu mostro explicando direitinho como é que essa cinta aqui é, tá bom? Então eu comprei, né, a gente comprou ela depois. O sutiã, gente, eu comprei um só por enquanto de amamentação, ó, que é esse daqui, sem bojo mesmo, tá? Porque já tem muito peito, então com bojo fica exagerado. E é o meu marido também que comprou esse aqui, ó, meio lilásinho, rosinha, com bolinhas brancas. Quando a Sofia tiver para vir para casa, eu vou comprar outro sutiã de amamentação porque ajuda muito. Ele desabotou aqui, você abaixa, põe o peito na boca da criança e acabou. Aí eu levei a camisola. Essa camisola também, como eu não tinha comprado para mim utilizar, né, lá na maternidade, eu acabei pegando da minha mãe, então acabou me emprestando essa daqui, ó. Ela é muito fofa, ó. Ó, ela é bem fofinha, ela é rosinha, tem um elástico aqui na parte do seio e ela é mais comprida, tá vendo? Ela é uma camisola mais compridinha e bem fininha, então, tipo, ela não esquenta, não esfria ao mesmo tempo. Ela é gostosa, eu gostei muito de usar ela lá. E agora para a parte de roupa. A parte de roupa foi uma coisa que no dia eu acho que eu levei bastante roupa, nem lembro direito para ser sincera, mas, gente, praticamente não usei, tá? No dia mesmo eu só usei um vestido e essa camisola. E simplesmente só. Calcinha eu comprei, eu já tinha, então eu levei essa que eu tinha, tá? Então eu levei cinco calcinhas e levei os vestidos. O primeiro vestido que eu levei foi esse daqui meu, que eu amo de paixão, queria tomar hora que caia, mas eu não usei ele. Então, assim, se caso, né, eu precisasse e tal, eu usaria, mas eu não usei. Aí eu levei esse vestido aqui meu, ó, que eu já até mostrei para vocês no vídeo de comprinha, que é o da Corujinha, que eu comprei ele para mim usar na gravidez, durante a gravidez, mas como ele serve em mim agora também, eu vou usar ele com certeza. E eu usei ele para saída da maternidade de lá, entendeu? Então eu saí da maternidade usando esse vestidinho aqui. Aí eu levei também uma toalhinha assim de rosto e levei uma toalha de banho, tá? Porque é para mim tomar banho e trocar de roupa lá. Aí dentro de uma necessaire, eu levei um lip balm para me hidratar os lábios lá, porque a boca fica bem ressecada. A escova de dente com o... a pasta de dente, né, o colinos. E também levei o prestobarbo. Não sei para que você levei o prestobarbo, mas eu levei, tá? E nem usei também, não. Aí eu levei um creme para a Mito talvez precisasse de hidratar. E também, ó, eu indico vocês levarem esses vidrinhos. No dia eu não levei, eu acabei esquecendo. Só que agora eu indico para vocês levarem esses cremezinhos para a mão, tá? Esse daqui, ó, é da Avon. Esse é de erva doce e camomila. Ele é muito gostoso, eu estou usando para caramba ele agora também. Foi minha amiga Lana, beijo amiga, que me deu desodorante para a gente passar um cheiro de subafo, né? Lógico, não pode faltar. E para finalizar aqui na necessaire, o sabonete com a bucha. Como eu falei no vídeo do meu parto para vocês, eu levei o sabonete e esqueci dessa bucha. Mas agora, né, eu estou mostrando para vocês. Então, não esqueçam de levar tanto o sabonete para vocês tomarem banho e tanto a bucha também, tá bom? Então, o que eu levei na minha mala foi isso, gente. A mala já está vazia. Ah, e aqui a mala, ela tem um zíper aqui, ó, do lado. Então, ó, ela é pequenininha. Só que se você puxar aqui, ó, você consegue ter uma mala bem maior. Então, eu levei aqui, além das minhas roupas, do que eu mostrei para vocês, levei também as roupas para o Wagner. Então, eu levei mais uma toalha para ele, para ele tomar banho lá se ele quisesse. Levei também a escova de dente dele, levei o chinelo dele também. Eu lembro que acho que eu levei uma meia para mim, uma meia para ele, mas a gente não usou porque estava calor, tá? A gente também... E eu levei também cueca e acho que eu levei tipo uns dois, três pares de roupa dele. Eu não lembro direito, mas eu levei a roupa para ele também. Eu acho que foi tipo umas cinco peças de roupa, tá? Porque como a gente fica três dias, a gente sempre leva mais, né? Então, eu lembro que eu levei cinco peças de roupa para ele, tá bom? E para mim também eu tinha levado cinco peças de roupa, mas eu acabei saindo só com aquele vestido porque a gente fica mais com a camisola deles lá, depois do parto usa a sua e na hora de ir embora você usa a sua roupa. Então, não tem necessidade de levar tanta roupa. Mas, como foi no vídeo da mala de maternidade da Sofia, eu falei para vocês, vocês fazem do jeito que vocês acham melhor também, levam o que vocês acham que tem que levar, tá? Que tem necessidade. Se você achar que tem que levar roupa um pouquinho a mais, leva. Melhor levar mais e voltar do que você ficar lá que tem roupa, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham ajudado algumas de vocês aí, tá bom? Agora a Tatu vai ficando por aqui. Um mega beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!